Poxa, merilhê É a paixão Cuidado, viu moço É a curva E em princesa, se eu odeio, não sei nada E eu procuro sem nada E como é que eu vou dar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na tua mão Sem não poder te levar pra casa E ficar tão pertinho da tua boca sem poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E me dizer que estará apaixonado por alguém É nesse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo E como é que eu vou dar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na tua mão Se não poder te levar pra casa E ficar tão pertinho da tua boca sem poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E me dizer que estará apaixonado por alguém É nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Puxa meu bebê Traz-me linda que hoje eu tô doidinho Puxa meu DJ Pega meu suíque Pega bebê Traga um aqui pra mim Traga aqui, entrega aqui Meu filho que tem ruim Puxa, puxa Puxa Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lí com atenção Lí com atenção Eu escrevi É dar detalhe do que te trai Só lá no fim Cê vai saber com quem que eu me envolvi Joga pra cima Eu tô louco, pirado no sorriso dela Eu tô vagando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Ai não chora agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca e tem seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem um do mesmo Mulher eu te traí com a moça do espelho Porque só te trocaria se fosse por você mesmo Sua boca Porque meu filho, joga, joga pra cima, só liga o DJ Joga, 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 joga Com seu batom, e tu te viu a mensagem no banheiro Esse boato que te trai é verdadeiro Da lá escrito toda a minha confissão Leio com atenção e descrevi Cada detalhe do que te trai Só lá no fim Cê vai saber com quem que eu me envolvi Eu tô louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Ai não chora agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca e tem seu olhar Se eu te conheço bem, agora cê vai me xingar O seu vestido exclusivo, ela tem um do mesmo Mulher eu te traí com a moça do espelho Porque só te trocaria se fosse por você mesmo Sua boca Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Traz um aí pra mim, babai Mexe, 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 mexe Mexe com a moça Jogarado, vai Deixa o amigão Pra meu parceiro Marcelo Lima Eu já falei, eu já disse Eu uso, eu me viço na loja dos moleiros Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar E beijo não resume em transa Mas logo eu se quiser Vem pra cá Vou te contradizer Não aguenta Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Mas se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Mas eu preciso de você Eu vou roler, valer E tu senta bem Uau Mas se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Mas eu preciso de você Eu vou roler, valer E tu senta bem Uau Então sarra Então sarra Vou apontar no chão No chão No chão No chão Então sarra Então sarra O popuzão Sarra o popuzão Vai Então sarra Vitor sarra O abertão no chão No chão No chão No chão Então sarra Vitor sarra O popuzão Sucesso pra tocar nos paredão Vai Xamego porra Vai Por esporra caralho Na banavé dos paredão Xamegão Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Vai ver que isso não é drama Vou precisar raciocinar Que beijo não resume transar Mas logo eu se quiser vir pra cá Vou te contradizer não aguenta Fiz essa letra pra te incentivar Vitor sarra Vitor sarra Vitor sarra O abertão no chão O teste até o chão Vai Vitor sarra Vitor sarra O popuzão Sarrando o popuzão Vai Vai Vitor sarra Vitor sarra Vitor sarra Vitor sarra Vitor sarra Vitor sarra O popuzão Sarra O popuzão Caralho J.A. Construções 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 Rolando Lója dos boleiros A galera tá Sarra Bora meu DJ Vitor sarra J.A. Construções Construções Rolando E hoje é sexta-feira Vou ligar meu paredão Vou te levar novinha Pra escutar o gemidão E eu me amarro No teu jeito Tu descendo até o chão Sei que você tá querendo Se tiver um macadão E todo fim de semana Eu me conto uma bojada Tocando o lodo CD Tem que respeitar a pancada Gatinha, me fazer amor Aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Vem do chamegão Gatinha, me fazer amor Aqui no meu carrão Agora solta o gemidão E vem curtir o chamegão E vem curtir o chamegão Gatinha, me fazer amor E vem curtir o chamegão Gatinha, me fazer amor Aqui no meu carrão Agora solta o gemidão E vem curtir o meu pancadão Vai, bora Bora, bora Bora Chega em festinho, vai É na gasteira, meu filho Bora, meu Jay Bota no pianinho Bem gostosinho Vamos lá 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 Ana Maria Deixa eu namorar A sua filha Vai me desculpar A ousadia Essa menina É o desenho do céu Ana Maria Deixa eu namorar A sua filha Vai me desculpar A ousadia Essa menina É o desenho do céu E Deus pintou E jogou fora o pincel Puxa, meu DJ Mano, meu swing Da lhe chamiga E nome de Marcelo Lima E aqui vai descer, meu filho Me desculpa Eu vim aqui desse jeito Me perdoa Traje de maluqueiro Vou de camisa larga De polé pra trás Foi bem na hora Da novela Que a senhora gosta Mais três dias Que eu não durmo direito Sua filha Me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas eu não vou conseguir Levar o não pra casa Ana Maria Vou deixar namorar A sua filha Vai me desculpar Na ousadia Essa menina É o desenho do céu Eu quero ouvir Ana Maria Joga, joga Me desculpa Na ousadia Essa menina É o desenho do céu E desculpa E jogou fora Puxa, meu DJ Me perdoa Eu vim aqui desse jeito Me perdoa Traje de maluqueiro Vou de camisa larga De polé pra trás Foi bem na hora Da novela Que a senhora gosta Mais três dias Que eu não durmo direito Sua filha Me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas eu não vou conseguir Levar o não pra casa Ana Maria Vou deixar namorar A sua filha Vai me desculpa Na ousadia Essa menina É o desenho do céu Ana Maria Vou deixar namorar A sua filha Vai me desculpa Na ousadia Essa menina É o desenho do céu E Deus sentou E jogou fora O meu céu Tá no chameguer meu fim Para balançar Chameu meu swing Puxa meu DJ E nome de Diego CD De caridade meu fim Você é pra beber Cê é pra beber A gente bebe Puxa meu DJ Para meu swing Vai no chameguer meu fim Cuidado com o chameguer meu fim E ela tentou E ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde é Ela errou E ela errou E quando o peixe não me arrepiou E quando o braço dela não encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu Mas ficar à distância do quase É tipo de volta daqui Até Martim Se Deus fez outra de você Pra decorar na casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Pra decorar na casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele E ela tentou Usar uma roupa parecida Já tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde é Ela errou E ela errou E quando o peixe não me arrepiou E quando o braço dela não encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu Mas ficar à distância do quase É tipo de volta daqui Até Martim Se Deus fez outra de você Pra decorar na casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Pra decorar na casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Bota pra descer Bota pra descer Bota pra descer Vai me deixar descer Bota pra descer Bota pra descer Puxa meu DJ E aí você escolhe a velha roupa Aí você arromba seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o mal na vida é seu solteiro E diz que se alguém atou alguma coisa Procura alivie o passageiro Beijar em um asfato Cinco boca Um beijo que não tem gostou de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta E diz que alguém perfeito Que você todo espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta E diz que alguém perfeito Que você todo espera Eu era, eu era Aí você escolhe a velha roupa Aí você arromba seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o mal na vida é seu solteiro E diz que adiantou alguma coisa Procura alivie o passageiro Beijar em um asfato Cinco boca Um beijo que não tem gostou de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta E diz que alguém perfeito Que você todo espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta E diz que alguém perfeito Que você todo espera Eu era, eu era Já vai voltar pra mim Já vai voltar pra mim Que isso é Tá no curado aqui, mano Dá culpa Não trelaéta Já vai voltar pra mim Está noixa venga Já vai voltar pra mim Já vai voltar pro mundo E vai voltar pra mim Mas będziemy divertir